Eu sou Marilda Toledo, do Ateliê Maria Arte. Eu vou usar os stencils da Litoarte. Deixa eu falar aqui o código. É o ST-127, o ST-A3006 e o ST-192. São stencils da Litoarte. Vou usar também tintas cor fix, cinza chumbo, jacarandá, branco, vermelho carmim, verde musgo, vermelho queimado e vermelho fluorescente. Vou usar pincéis Condor 462, Pituá. Esse stencil aqui é um stencil de barrado e ele é sobreposição. O que é um stencil de sobreposição? Ele é, ele vem recortado as etapas que você vai fazer a pintura. Então ele já vem praticamente pronto para você que nunca pintou, para facilitar a vida de quem nunca pintou. Ele está começando na pintura. Eu tenho uma novidade para vocês, incrível, para vocês que estão ficando em casa e queriam uma oportunidade de aprender pintura, aprender muitas técnicas de pintura. Então eu estou liberando hoje. Há pedidos também, porque teve essa promoção há um tempo e agora o pessoal está pedindo de novo a promoção de faça um mês de aula por um real. Um mês de aula, um real. Você vai clicar no link e você vai entrar na Escola de Pintura Marilda Toledo. O primeiro mês é só um real. Você se inscreve lá, coloca o e-mail, faça o login e aí você vai entrar e vai assistir muitas aulas. Bom, primeira coisa aqui, olha, eu vou preencher esse espaço com a minha cor mais escura desse barrado. Eu vou usar, para esse aqui, eu vou usar o cinza, que eu vou fazer esse barrado. Então eu vou pegar o cinza, que é o cinza chumbo e vou fazer tudo aqui. Quando você vai pintar com o estêncil, você deve vir com o pincel com pouca tinta. Como aqui é um espaço grande, olha, então eu pego tinta, coloco no meio e vou espalhando, para não correr o risco de sair por baixo aqui do recorte, tá? Se você tem medo de usar estêncil, você pode fazer igual eu fiz aqui, ó. Colocar uma fita crepe, tanto para não correr o risco do pincel passar para cá e sujar, né? Onde você não quer que suje, como você pode pôr para isolar uma parte com medo do pincel pegar ali, tá bom? E ele também serve a fita para segurar, né? Porque às vezes você fala, ai, vai que eu mexo, porque se mexer vai dar uma sombra. Então, daí você prende ali com a fita crepe, que fica mais seguro para você. O estêncil é, assim, fundamental ter nos materiais de pintura. Por que o estêncil está tão na moda e caiu tão no gosto das pessoas? Porque o estêncil, ele pode ser a pintura principal, como ele pode ser, assim, para você pôr detalhes, acrescentar um charme para a pintura. E eu indico para todas as coisas. Pintura em fralda, pintura em guardanapo, pintura em madeira, camisetas, calças. O que acontece muito aqui comigo, não sei se mais alguém aí trabalha com estêncil. E acontece isso aqui, o pessoal acaba manchando as roupas em água sanitária. E depois, vem aqui, eu uso estêncil para fazer esse trabalho. Porque daí tem diversas, diversos temas, né? Que dá para fazer isso. Então, aqui, olha, eu só fiz essa parte, ó, vou tirar, tá? Tirei aqui, eu vou pegar o meu pincel pituá e vou fazer um sombreado aqui, ó, daqui para baixo. Já está molhado mesmo, então eu vou fazer esse sombreadinho aqui, ó. O que eu faço depois? Olha, eu encaixo novamente o estêncil bem certinho para fazer o final aqui do guardanapo, ó. Então, encaixo. Então, eu vou pegar o meu pincel. Então, agora, eu vou fazer esta rosa aqui. Então, eu vou escolher a posição dela. Ó, então, essa rosa eu vou pintar de vermelho. A primeira, como é um estêncil de sobreposição, essa é a primeira camada que a gente coloca no pano, né? Então, ela é pintada cheia, igual eu fiz aqui no barrado. Eu vou pegar o jacarandá, vou pegar mais esse centro aqui, olha. Mais jacarandá. E essa parte aqui também, um pouco mais de jacarandá. E aí, eu vou vir colocando o vermelho carminho aqui, ó. E aí, eu vou pegar mais de jacarandá. E aí, eu vou pegar mais de jacarandá. E assim ficou pronto. Fiz o fundo. Por enquanto eu vou deixar assim só um tempinho. Vou pegar o meu pincel que já está sujo de cinza e vou fazer um sombreadinho aqui, ó. Vai misturar um pouquinho com o vermelho que está aqui, porque eu estou passando bem próximo, já para pegar um pouco da tonalidade aqui do vermelho, ó. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Ó, aí fica um sombreado. E olha como que vai ficando bonito. Agora eu vou fazer umas folhas já com tom de verde, tá? Então eu venho, coloco aqui, eu não coloco tudo para ficar idêntico ali. Então eu vou pegar um pouco do verde, o verde musgo e vou vir, olha, próximo à rosa, colocando as folhas. E aí, olha, próximo à rosa. E aí, olha. Pode pôr um pouquinho do sombreadinho verde, ó. Mistura um pouquinho aqui no cinza. Se você é apaixonada por pintura, quer aprender pintura, está em casa, precisa fazer um artesanato para arejar a cabeça, então vem aprender comigo. O curso, a escola de pintura Marilda Toledo está com uma promoção imperdível, é um real o primeiro mês, somente um real. Olha, olha, agora eu encaixo aqui para pintar essas partes que estão abertas, elas vão ficar mais claras. Então eu vou tirar aqui, ó, e vou pôr aqui. Então, a promoção faça o curso na escola por um mês, um real, tá? Estou esperando você. Então, eu vou pegar agora, essa parte vai ficar um pouco mais clara. Então, eu vou pegar o cinza longo, vou colocar branco para ele ficar mais claro, ó. Vou pegar o branco aqui e vou fazer uma cor mais clara. Aí eu tiro o excesso, vou aqui no pano, tiro o excesso e venho fazendo, então, mais claro aqui, ó. Passo por cima do que está pronto. Aí, tiro do lugar e faço no caixa aqui, ó, bem certinho, né? E faço a outra parte aqui. E faço a outra parte aqui. Daí, ficou assim. Agora, eu venho encaixando essa parte. Essa parte, olha, eu vou fazer assim. Ele vem com uma marca, então você acompanha a marca para fazer certinho ali, né? Então, aqui, ó. É assim que encaixa. Encaixa ali, fecha bem certinho para fazer essas beiradinhas aqui. Essas beiradinhas, eu vou fazer ainda um pouco mais claro. Olha, aí eu venho... E aí eu faço os outros também. Olha como que vai ficando maravilhoso. Aqui tem um detalhe, ó. É um furinho. Esse furinho, eu vou encaixar aqui nessa entradinha que tem aqui, ó. E aí eu vou encaixar aqui. E aí eu venho com a tinta escura. Pode ser o preto aqui, que eu não tinha falado dele. Então, eu vou pôr o preto, que vai ser a cor mais escura aqui do cinto. Pelo preto, tiro o excesso. Como é espaço pequenininho, ó, só vou bater. Viu que bonitinho? Daí eu vou vir com o pincel 421 com o preto. E aí eu venho, ó, eu faço isso aqui, ó. Vou fazer bem essa dobrinha aqui, ó. E aí eu venho com a tinta escura. Então, agora, olha, eu já aproveito o meu 421 com o preto. Vou pegar um verde musgo com o preto, ó. Vou misturar aqui no meu pratinho. E aí eu vou fazer os detalhes aqui nas folhas verdes, ó. Vou fazer a nervura. Não muito nítida. Deixar pra ficar bem extenso mesmo aqui. A escola de pintura são aulas gravadas, tá? Ela fica numa plataforma onde você assiste quantas vezes quiser e quantas vezes puder enquanto você é assinante. Tem aula de pintura de fraldas, pintura em emborrachado, pintura com estêncil, pintura para iniciante, pinturas mais elaboradas. São muitas e muitas aulas. Tem mais de 140 aulas já. Todas excelentes, de boa qualidade. A famineza é a quantidade. Essa receita é a 38,000 reais. Bom, aí vamos pegar as rosas outra vez Aí eu vou colocar assim, olha Eu vou encaixar a rosa Olha como que é fácil Encaixa aqui certinho a rosa Daí eu vou vir, olha Com a cor mais clara Qual vai ser a cor mais clara que eu vou usar? O vermelho fluorescente Vou enxugar bem meu pincel Tem que enxugar bem o pincel, tá? Então eu venho com meu vermelho fluorescente Para os lugares que estão mais claros Igual aqui, olha Na peradinha aqui da rosa Eu posso vir com o vermelho fluorescente já Toda vez que eu precisar trocar Ou clarear mais Eu tenho que voltar e fazer por cima de novo, tá? Então aqui, olha Cores mais claras Então eu vou usar o fluorescente Aqui também Essa parte está mais clara Então eu vou colocar o fluorescente aqui Aqui, olha Essas pétalas vão ficar mais claras Por isso que elas estão aparecendo aqui Então eu coloco o fluorescente Porque a hora que eu tirar Aí vai dar para ver uma Uma por baixo e outra por cima, né? Nessa parte que está mais escura Eu vou usar o fluorescente Misturado com vermelho carminho Aqui, olha Eu venho e coloco aqui E aqui também A parte mais escura Vermelho carminho Com o vermelho fluorescente Aqui Aqui, olha Onde eu coloquei A cor mais escura Eu venho Fazendo Aí já vai dar uma diferença Aqui, viu? Vou tirar aqui Para você ver Que lindo, né? Aí eu vou vir Com vermelho Fluorescente E bem pouquinho Mas bem pouquinho De branco Vou clarear aqui Então eu vou nas partes Que eu ia pôr mais claridade E venho trabalhando Com Misturado, né? O fluorescente Com o branco Ele vai dar Uma claridade E não vai ficar branco Então eu venho na outra também Aqui nas pétalas Olha lá Como que fica lindo Tá? Vou deixar um pouquinho aí Aí eu vou vir Olha Com a borboleta Eu vou fazer Como se ela estivesse Saindo Daqui Próximo Próximo Do arranjo Tá? Então eu vou fazer Assim, olha Tá? Só que daí Eu vou trabalhar Com o cinza Né? Então eu volto Pego O meu pincel Aqui Com o branco E o cinza Chumbo E aí eu vou Vir aqui, olha Deixa eu ver Como que eu vou pôr Vou pôr Eu não quero que passe Do meio do guardanapo Aqui, ó Aqui é o meio Do meu guardanapo Eu não quero que passe Então Eu vou fazer assim, ó Não vou fazer Aquela parte Vou começar daqui, ó Daqui pra cá Então eu venho Passando aqui, ó Tudo em volta Eu pus só um pouquinho De verde Nesse cinza Pra não ficar Idêntico ao cinza Que está por baixo Tá? Tá? Olha Aí eu tiro E olha que lindo Que fica Eu vou fazer Como se ela tivesse Vindo de lá Pro lado Da flor Aqui, ó Então eu vou pôr Esse pequenininho Ali Aqui no barrado Nesse barrado Aqui Eu vou trabalhar Um pouco Com essas borboletas Só que eu vou trabalhar Elas Nessa parte Do babado Não é de Só essa parte Aqui Então o que eu vou fazer Eu vou colocar Um pouco De branco No meu pincel Pra clarear Esse cinza Que eu usei Aqui, ó E aí eu vou Vir trabalhando Aqui Só Como se ela Tivesse Se elas estivessem Estampada Nesse pedaço De barrado Aqui, tá? Então vamos lá Tivertos 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 E aí aí ficou aquela estampa aí eu venho com o pincel 421 esse daqui é o 10 vou pegar branco e vou fazer aqui ó a dobra aqui ó eu vim fiz isso aqui né passando por cima aqui das borboletas vai dar um degrau aqui ó aí deu pra ver né pode até clarear mais aqui vamos lá vamos voltar a rosa funcionar aqui de novo certinho aí eu vou vir vou colocar branco meu pituá pegar um pouquinho do branco um pouquinho do vermelho florescente que daí ó ele vai clarear né não vai ficar totalmente branco e aí eu vou dar mais um charme aqui ó uns toques de claridade em alguma parte da pétala que linda aí só falta agora fazer aqui ó o fundinho da rosa verde verde da rosa que está virada vou pegar o verde musgo e vou vir aqui fazendo na parte de baixo e um botãozinho aqui também ó faltou e aí agora eu vou mostrar como que ficou o guardanapo que você vai poder fazer aí muitas peças e ficou pronto o guardanapo esse guardanapo não vai crochê é só o barradinho mesmo gente muito obrigada Deus abençoe beijos tchau e aí